O CEO do Google, Eric Schmidt, acaba de fazer um alerta para os participantes do mercado cripto. Mas vamos entender. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus queridos, ao participar de um painel com o cofundador da Shilink Labs, Sergei Nazarov, Schmidt disse que o The Merge, a atualização do Ethereum concluída esse mês, é um exemplo de que a indústria de criptomoedas está seguindo o seu caminho. Sou um cético antigo, disse ele, explicando o motivo de ter sido crítico em relação às criptomoedas no passado. E apesar disso, agora ele vê o futuro nos ativos digitais, convencido pela atualização do Ethereum para o algoritmo de consenso Proof of Stank. É a prova de que sua indústria está se unindo, disse o ex-CEO do Google em resposta a Nazarov, da Shilink, especializada em soluções de oráculos com blockchain que funcionam com dados do mundo real e alimentam o ecossistema descentralizado Ethereum. Schmidt foi CEO do Google em 2001 a 2011, supervisionando um dos maiores e mais notáveis períodos de crescimento da empresa. Atualmente, ele tem um patrimônio líquido de 20 bilhões, tornando-o a 80ª pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes. O ex-CEO da Google fez um alerta para os entusiastos de criptomoedas, dizendo que eles não devem pedir por regulamentação tão cedo, pois a tecnologia ainda está evoluindo e toda uma série de problemas potenciais estão surgindo. Ele também afirmou que o libertarianismo não é uma filosofia viável, mesmo no mundo das criptomoedas. A sociedade não recompensa muito o pensamento libertário e os governos sempre mostrarão a sua autoridade. No passado, Schmidt se tornou o consultor estratégico da iniciativa de pesquisa Shilink Labs, com sede em São Francisco, que usa tecnologia blockchain para construir contratos inteligentes. E bom, pessoal, eu concordo em partes com o ex-CEO da Google. A tecnologia do Bitcoin é relativamente nova e tem muita gente querendo manipulá-la, e claro que não tem como. Mas existem outras coisas ligadas que eles vão tentar até o fim e o mais rápido possível deixar sobre o seu controle, que são corretoras, dinheiro digital e por aí vai. E é isso, pessoal. Comenta para a gente se você concorda com esse posicionamento do ex-CEO do Google. Muito obrigada por terem ficado até aqui, deixe o seu like nesse vídeo e até mais. Obrigada. 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 Obrigada.